Bem, 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 prerereca Vem, vem, vim, 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 vim Tá de shortinho curto, mostrando metade da raba Tá causando até tumulto, instigando a rapaziada Praixiar no beco mesmo, dessa noite ela não passa Hoje tem promoção de buceta aqui no baile, hein Buceta 199 Praixiar no beco mesmo, dessa noite tu não passa Na clara, na clara Encosta empina budo e toma, 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 toma a vaca Encosta, empina a buda e toma, toma, toma a vaga Baixinha no beco mesmo, desça no dinheiro, eu não passo Ana Clara, Ana Clara, Ana Clara Encosta, empina a buda e toma, toma a vaga Adixen Fadeira a beleza Cuidado Necessito Defesa Afegir Mãe! 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 Mãe!